Tudo bom, pessoal? Parado aqui, acabei de sair do mercado ali, parei aqui pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, que eu tava ouvindo no mercado uma notícia aqui, e eu resolvi gravar isso aqui pra vocês. Talvez algumas pessoas não entendam muito bem essa questão desse vídeo, principalmente a minha opinião pessoal sobre isso. Eu tento trazer aqui no canal o que realmente eu sou, o que eu realmente penso, tá? Eu não crio um personagem aqui pras pessoas, eu não tento mostrar algo aqui que eu não sou, não tento defender uma bandeira que não é a minha bandeira de verdade. Então isso talvez me torne um pouco mais suscetível a críticas, a discordâncias, talvez até julgamentos, mas é o que eu sou, tá? Então eu vou falar com vocês aqui, porque eu tava ouvindo, geralmente quando eu vou no mercado, odeio mercado, e eu vou no mercado, eu coloco fone no ouvido e eu vou ouvindo as notícias. Então eu coloco ali no, geralmente no YouTube, algum tipo de noticiário, jornal, alguma coisa assim, eu vou ouvindo. E eu tava ouvindo uma história do filho do Elon Musk, do Xavier, onde o Elon Musk deu duas entrevistas, pelo menos foi o que eu vi até agora, super emocionalmente você percebe que ele não tá bem, falando sobre o filho dele. O Xavier, que chegou pra ele, falou, vamos conversar, eu sou homossexual, o que eu particularmente não acho que seja algo que qualquer pai esteja preparado, mas não é algo que me choca ou me preocupa, não, não é problema meu isso. Meu problema é saber se a pessoa é competente ou incompetente, só isso, né? Ou se ele é leal ou se ele não é leal, ou se ele é amigo ou se ele é traíra, só isso. E aí ele falou que ele era homossexual e, além disso, que ele também seria trans. O Elon Musk, obviamente, talvez como a maioria dos pais, se assustou, conversou com o filho dele e ele explica isso nas entrevistas dele. E o que mais machucou o Elon Musk foi a questão de o filho dele ter dito pra ele que as pessoas que têm uma melhor condição financeira, ou seja, os mais ricos, são o problema do mundo, que ele não aceitava mais morar na casa dos pais, que ele não moraria mais com os pais. Ele acha que a grande culpa da miséria no mundo é por causa das pessoas ricas, que ele, a partir daquele momento, se tornaria marxista e que ele não queria mais ficar ali com os pais. Bom, eu acho que ele não assinou nenhum documento abrindo mão da herança dele, né? Mas se algum irmão meu fizesse isso e eu fosse filho do Elon Musk, eu ia falar Querida, seja feliz, tá? Obrigado. Claro que o Elon Musk, ao ouvir todas essas informações juntas, no mesmo, no mesmo, no mesma sequência, ele já desabou, né? E deu algumas entrevistas. E disse que ele, a partir de agora, levantaria a bandeira contrária à cultura woke. E é sobre ela que eu quero falar com vocês. Eu acho que, assim como eu, muitas pessoas aqui, talvez não todas, mas muitas pessoas aqui também já estão de saco cheio disso. É um bando de gente frágil, é um bando de jovem frágil, sem qualquer preparo para superar metade do que a minha geração, metade, não consegue metade, tá? Do que a minha geração viveu, das pancadas que nós tomamos na nossa vida, das chapuletadas que a vida vai dar nele, ele não vai aguentar. É uma geração em que muitas coisas vieram muito fáceis. Seja por questão do trabalho dos pais, dos avós, do que elas passaram a ter como facilidades em razão da tecnologia, de tudo, né? E aí você começa a perceber que, na minha época, tá? Eu com praticamente 50 anos agora, na minha época, a gente com 16, 17 anos, o que você quer fazer de faculdade? Você falava na ponta da língua, porque você sabia que se você não fizesse aquilo, você estava ferrado no mercado, você não ia ser ninguém na sua vida, tá? E a competição era muito grande, a pressão era muito grande, a cobrança era muito grande, e a gente tinha que se doar o tempo inteiro. E estar ali, focado, porque senão você não seria ninguém na sua vida, né? O que aconteceu com essa cultura? A gente nem pensava, ah, eu, sei lá, o que você vai ser quando você crescer? Ah, você é advogado. Eu não pensava, ah, eu vou ser gay. Não pensava. E quem era, acontecia. Ah, e o Marquinho? Ah, o Marquinho virou gay. Ah, que bom, casou com o cara, tá tudo certo, é amigo nosso, vamos chamar pro churrasco. Sempre foi assim. E hoje? Não. E o Marquinho? Ah, o Marquinho, o Borboleta. Por quê? Ah, porque ele se identifica com o Borboleta. Ué, mas o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Marquinho pro churrasco? Borboleta não come carne, tem que chamar o quê? Pegar suco de flor pra dar pro Marquinho, porque o Marquinho virou Borboleta. Percebe como as coisas se tornaram fúteis ao ponto das pessoas perderem a própria identidade como ser humano? Não é mais uma questão sexual. Ah, não, mas isso não é opção. A pessoa nasce assim. Negativo, meu querido. Na minha época as pessoas nasciam assim. Hoje as pessoas vão pra escola e chegam em casa falando, olha, papai, não sei mais o que eu quero fazer. Eu quero me explorar. Aí a gente vai pra questão religiosa, que eu não quero entrar aqui, que pra mim é uma coisa que tem bastante sentido. Aí a gente vai pra uma outra questão biológica, que pra mim também tem uma série de sentidos. E a gente vai pra uma outra questão filosófica, que também pra mim tem um outro sentido. Tem sentidos distintos aí. E eu acho que antigamente a gente tinha muito mais, e eu falo por mim, tá? Eu acho que a gente tinha muito mais respeito pelas pessoas homossexuais do que tem hoje. E alguns vão discordar disso, né? Mas naquela época a gente não tinha um monte de coisa que a gente vê hoje. Eu tenho muitos amigos meus que são homossexuais. Amigos e amigas, tá? E eu convivo com eles sem problema nenhum. São irmãos meus. A gente tem aí um respeito imenso e beleza. Mas eu lido muito mal com o bicha. E o bicha não é o bicha homem que... Não. É o de qualquer um, tá? Pra mim, na minha concepção. É aquele que quer aparecer, sabe? É aquele que quer agredir a sociedade. É aquele que quer fazer pela agressão. Pra ele não basta ele ser feliz com a opção dele, com o companheiro ou a companheira dele. Ele não quer. Ele quer agredir a sociedade. E se você falar alguma coisa que você está se sentindo agredido pela atitude dele, ele vai criar um barraco ali. Porque ele acha que ele é minoria. E aí é onde a gente vem nessa tal dessa cultura woke. Que isso tem me incomodado bastante. Até onde eu não sou minoria? Até onde? Eu deixo essa pergunta pra vocês. O que vocês acham que hoje é a minoria? Porque a gente vê minorias pras cotas, a gente vê minorias pra um monte de coisa. Mas, na verdade, eu acho que muitas dessas chamadas minorias não são mais minorias. Eram minorias há 20 anos atrás. Hoje, elas não são mais minorias. E o que seria essa questão da minoria? Qual seria a filosofia que realmente a gente está colocando... A gente não, eu não me incluo nessa. Que essas pessoas, principalmente de esquerda, estão colocando dentro de escolas onde uma criança de 14 anos, se ela tiver relação sexual, aquilo ali é considerado estupro e a pessoa vai pra cadeia como estuprador. Mas se ela tiver uma orientação sexual, seja ela correta ou incorreta, dentro da escola, isso não é estupro. Bom, pela definição legal, nem seria estupro mesmo. Mas por que que, em vez das pessoas ficarem criando tanta lei idiota, não cria uma lei pra isso daí? Ué, você induzir uma criança a uma opção sexual, que aí passa a ser opção mesmo. Na minha época, quem era homossexual nascia homossexual. Concordo com isso com você. Mas psicologicamente, intelectualmente, tudo mais, ele nascia homossexual. E não tinha... Era aquilo, né? Bastava a gente respeitar, ponto. Hoje não. Hoje a criança vai pra escola de um jeito, ela volta de outro. Por quê? Porque os amiguinhos, a cultura, o woke, o professor e a Rede Globo e essas coisas, elas vão introduzindo ali aos pouquinhos e vão contaminando aos pouquinhos ao ponto que você chega uma hora que você... O filho do Elon Musk senta e fala Papai, vamos conversar. Ó, a partir de hoje as coisas não são mais como o senhor imaginava que eram, né? É muito difícil a gente ver uma sociedade assim, quando a gente começa a olhar lá pra frente e enxergar uma série de coisas. Essas pessoas não sabem o que é um boleto pra pagar. A minha preocupação com 13 anos de idade era chegar no escritório na hora pra poder trabalhar pro meu pai, porque senão eu ia ser demitido e eu era auxiliar do office boy, né? Ou seja, eu guardava lugar na fila pro office boy pra ganhar meio salário mínimo por mês e me virar com aquilo ali, porque meu pai não me dava uma mesada depois dos 13 anos. Essa molecada hoje, a preocupação que eles têm é se eles vão ser homem, mulher, beija-flor ou borboleta. Como é que vai ser o mundo daqui 10 anos? Deixa essa outra pergunta pra vocês. Como é que a gente vai acreditar os políticos daqui 10, 20 anos vão ter capacidade de resolver os problemas que vão acontecer daqui 10, 20 anos? Vai ser muito, muito, muito difícil se a gente não tiver essa consciência. Que o Elon Musk tá tentando chamar a gente agora por um problema que aconteceu dentro da casa dele e que acontece muitas vezes na casa de muita gente e que às vezes as pessoas, obviamente como pai, eu graças a Deus eu não tive que viver isso, eu não acho que eu falaria o que ele falou, meu filho morreu pra mim, não, acho que seu filho é seu filho, seja ele o que for e cabe a você do momento que ele nasce até o seu último dia nesse mundo, quando você tá ali, suportar, segurar e ir junto, né? E tentar orientar da melhor forma possível. Eu acho que o nosso papel como pai é orientar, porque todo o resto é escolha pessoal. É muito difícil a gente tentar orientar de um jeito e a gente ver dentro da escola ou dentro dos amigos ou dentro do ambiente onde seu filho acaba frequentando uma coisa tão contrária àquilo que a gente tenta pregar dentro de casa, né? Deixa aqui sua opinião sobre isso aí, obviamente com respeito, por favor, porque eu acho que o respeito é a base pra qualquer tipo de debate, principalmente debates que são assim mais ideológicos, né? E eu acho que é com respeito que a gente consegue ir colocando um pouquinho das nossas ideias e trazendo um pouquinho de reflexão pras pessoas, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.